Olá, essa é mais uma aula sobre desigualdades e o objetivo dela é demonstrar a desigualdade de Kosti-Schwarz usando os vetores como suporte. Para começar, nós vamos considerar três pontos. O ponto O, que é a origem, o ponto A e o ponto B. E também os vetores U e V. O vetor U é o vetor que leva da origem ao ponto A e o vetor V é aquele que leva da origem ao ponto B. Lembrando que θ é o ângulo formado por esses dois vetores. Eu quero ainda que você considere que nós estamos trabalhando no Rn, ou seja, num espaço onde os vetores têm n componentes e os pontos têm n coordenadas, como descrito aqui. O ponto A tem coordenadas A1, A2 até AN e o ponto B tem coordenadas B1, B2 até BN. Em primeiro lugar, eu quero descrever a distância entre os pontos A e B. Estou representando essa distância aqui. Bom, essa distância pode ser calculada fazendo a seguinte conta. Eu pego a primeira coordenada do B e do A e faço B1 menos A1 ao quadrado. Depois eu repito essa conta para a segunda coordenada. B2 menos A2 ao quadrado. E assim por diante até chegar ao último par. BN menos AN ao quadrado. E aí, por fim, a gente extrai a raiz quadrada desse somatório. Então, esse resultado aqui corresponde à distância entre os pontos A e B. Agora, ao traçar a distância entre os pontos A e B, eu acabei fechando um triângulo. E ao olhar para essa figura como um triângulo, eu imagino a possibilidade de usar sobre ele a lei dos cossenos. Nós vamos fazer isso pensando no seguinte, que D é o tamanho desse lado do triângulo e os outros dois lados do triângulo são os módulos do vetor U e do vetor V. E a gente vai usar na lei dos cossenos esse ângulo θ formado pelos dois vetores. Aplicando a lei dos cossenos nesse triângulo, que tem lados D, módulo de U e módulo de V, a gente obtém D ao quadrado igual ao módulo de U ao quadrado mais o módulo de V ao quadrado, menos duas vezes módulo de U vezes o módulo de V, vezes o cosseno do ângulo formado pelos lados módulo de U e módulo de V. Bom, como o D corresponde a essa expressão aqui de cima, quando eu elevo ao quadrado, eu simplesmente tiro a raiz quadrada de cima dele. Então, eu fico com D ao quadrado aqui. Depois, o módulo de U ao quadrado é A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado até mais AN ao quadrado. idem para o módulo de V, só que com as coordenadas B1, B2 até BN, menos duas vezes o módulo, que aqui nesse final eu não mexi. Agora, se eu elevar cada um desses binômios ao quadrado, nós vamos obter B1 ao quadrado menos duas vezes B1 vezes A1 mais A1 ao quadrado. Isso vai ser o desenvolvimento só desse primeiro binômio. E os outros vão dando exatamente o mesmo resultado, mas com B2 e A2, com B3 e A3, assim por diante, até que o último deles será com BN e AN. Aí, eu vou ficar com BN ao quadrado menos duas vezes BN vezes AN mais AN ao quadrado. E o lado direito, eu vou repetir, porque eu não vou mexer nele nessa passagem. Acontece que esses quadrados aqui, A1 ao quadrado, eles vão se cancelando. A1 ao quadrado. Todos eles vão ser cancelados. Então, eles vão sumindo todos, desde o A1 ao quadrado até o AN ao quadrado. da mesma forma, os quadrados dos Bs vão todos sendo cancelados do primeiro ao último. E o que sobra do lado esquerdo da nossa igualdade é menos dois, que multiplica A1, B1. Aqui eu vou optar por escrever na ordem alfabética, mais A2, B2, mais A3, B3. até AN, BN. E do lado direito, o que vai sobrar é menos dois, que multiplica o módulo de U, vezes o módulo de V, vezes o cosseno de teta. Eu posso simplificar esse menos dois com esse menos dois. então, a gente passa a ter essa igualdade. Agora, perceba que o cosseno de teta vale no máximo um. então, essa expressão é certamente menor ou igual ao módulo de U que multiplica o módulo de V. Portanto, a gente acaba de concluir que esse produto A1, B1, mais A2, B2, mais A3, B3, até mais AN, BN, é menor ou igual que o produto dos módulos, dos vetores U e V. Só que esse produto aqui, esse somatório de produtos, A1, B1, mais A2, B2, isso, na verdade, é o produto interno dos vetores U1, U e V. Portanto, o que a gente acaba de deduzir é que o produto interno é menor ou igual que o produto dos módulos de U e V. e isso é exatamente a versão vetorial da desigualdade de Coxiste-Vartes. A gente já sabe que o produto interno de um vetor por ele mesmo dá o quadrado do seu módulo. Sabendo isso, eu posso escrever que o módulo do vetor C ao quadrado é igual ao produto interno de C com C. mas a gente já viu que o vetor C é a soma dos vetores A e B. Então, eu posso reescrever isso aqui como produto interno de A mais B com A mais B. bom, esse produto interno pode ser reescrito assim, produto interno de A com A mais o produto interno de A com B mais o produto interno de B com A que tem exatamente o mesmo valor do produto interno de A com B mais o produto interno de B com B. Isso foi feito porque para o produto interno vale a distributiva. Bom, então, agora eu enxergo que o quadrado do módulo do vetor C pode ser escrito como módulo de A ao quadrado mais duas vezes o produto interno de A com B mais o módulo de B ao quadrado. Bom, agora chegou a hora de usar a desigualdade de Coxiste-Vartes porque esse produto interno é menor ou igual que o produto dos módulos. Portanto, a gente pode reescrever isso aqui na forma de desigualdade. Ou seja, o quadrado do módulo de C vai ser menor ou igual que o quadrado do módulo de A mais duas vezes e aí para valer a desigualdade eu estou substituindo o produto interno pelo produto dos módulos. ou seja, módulo de A vezes módulo de B mais o quadrado do módulo de B. Acontece que o que apareceu aqui agora é na verdade um produto notável. É o módulo de A mais o módulo de B ao quadrado e aí fica o quadrado do primeiro mais duas vezes o produto entre eles mais o quadrado do segundo. Então, a gente acaba de perceber que o módulo de C ao quadrado é menor ou igual que o quadrado do módulo de A mais o módulo de B. Daí, eu posso tirar a raiz quadrada em ambos os lados e concluir que o módulo de C do vetor C é menor ou igual que a soma dos módulos de A e B. mas percebam que esses módulos aqui correspondem exatamente aos lados do triângulo. Então, voltando para a notação do triângulo, a gente escreve que o lado C é menor ou igual que a soma do lado A com o lado B. Daí, a gente demonstrou a desigualdade triangular com o suporte, com o apoio da desigualdade de Cochis e Chivartes. Espero que você tenha gostado e entendido. Até a próxima aula.